Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A proposta de emenda constitucional para limitar os gastos públicos deve ser apresentada hoje pelo governo. Paola De Hort traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi Paola. Oi Daniela, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles deve apresentar daqui a pouco em uma coletiva aqui no Palácio do Planalto os detalhes dessa proposta de emenda à constituição. O governo quer estabelecer um teto para os gastos públicos. Se a PEC for aprovada no Congresso, os gastos só poderão crescer o equivalente à inflação do ano anterior. Isso significa que não haverá um aumento real dos gastos. O governo tem mantido um diálogo com o Congresso sobre essa e outras medidas e justamente para isso o presidente Michel Temer tem agora uma reunião com os líderes da Câmara e do Senado. E o presidente Michel Temer continua com a agenda aqui no Palácio do Planalto durante o dia de hoje. De meio-dia, ele recebe o vice-governador do estado de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreiro. Às 15h, ele recebe o governador do estado do Rio Grande do Norte, Robinson Mesquita de Faria. Às 15h30, o senador Eduardo Alves Domorim. E às 16h30, o governador do estado do Paraná, Beto Richa. Daniela? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Em nota, a FUNAI lamentou a morte do agente de saúde indígena Clodione Aquileu Rodrigues de Souza, de 26 anos, ontem, durante confronto com produtores rurais na terra indígena Dourados, Amambaipeguá 1, no sul de Mato Grosso do Sul. Outros seis índios ficaram feridos, entre eles uma criança. De acordo com a FUNAI, os Guarani Caiová lutam pela regularização fundiária de seus territórios de ocupação tradicional. Na nota, a Fundação condena toda e qualquer reação desproporcional contra o povo indígena e acredita que na construção de um pacto governamental para solucionar os problemas enfrentados pelos povos indígenas e produtores rurais na região. O Ministério Público e o Ministério da Justiça querem interligar os bancos de dados para facilitar o combate à criminalidade. A medida foi discutida durante reunião em Brasília. Participaram da reunião o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, Lauro Machado Nogueira, Procuradores-Gerais dos Estados, o Vice-Procurador-Geral Militar, Roberto Coutinho, e a Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Cristina Aparecida Brasiliano. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, foi criado um núcleo permanente de combate à corrupção, que começa a funcionar imediatamente. Nós possamos integrar todos os bancos de dados, os bancos de dados de todos os ministérios públicos com o banco de dados do Ministério da Justiça. Nós possamos completar aqueles estados que ainda não tem, e a maioria ainda não tem, um laboratório de lavagem de dinheiro para o combate à criminalidade organizada. Possamos completar isso de forma interligada, porque a criminalidade, a grande criminalidade, é combatida pelos ministérios públicos estaduais. O ministro também comentou uma portaria publicada este mês, que suspende as delegações de atos, como nomeação de servidores, celebração de contratos e autorização de repasses e despesas. Agora, essas atividades dependem da autorização direta do ministro. Havia uma delegação anterior para vários outros órgãos, eu suspendi essas delegações, por quê? Porque nós estamos assumindo, para que eu possa ter um contato geral em todas as áreas, para que possa reduzir custos, nós estamos num momento que o país precisa reduzir custos e melhorar a execução dos programas. Os estudantes inscritos no Sistema de Seleção Unificada, SISU, do segundo semestre, que não foram convocados na chamada regular, têm até a próxima sexta-feira, dia 17, para aderir à lista de espera do sistema. A convocação da lista de espera está prevista para o dia 23. Por meio do SISU, os candidatos que fizeram o Enem têm acesso a vagas de instituições públicas de educação superior. Esta edição do SISU contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Outras informações no endereço sisu.mec.gov.br. A Organização Mundial da Saúde informou que o risco de propagação do vírus da Zika durante os Jogos Olímpicos do Rio é muito baixo. Para o Ministério da Saúde, a informação traz tranquilidade para a chegada de atletas e turistas. A OMS recomenda que as pessoas venham às Olimpíadas, que o risco de contrair a Zika aqui é o mesmo que em qualquer outro país onde tem Zika, e que os estudos da Universidade de Cambridge, que apontam que menos de um dos 500 mil visitantes estrangeiros devem pegar Zika no Brasil, poderá pegar Zika no Brasil, foi um dado que todos aceitaram. É um estudo com base internacional. Nós tínhamos pouquíssimas pessoas em dúvida de vir ou não. E agora, com este novo resultado da reunião do Comitê de Emergência, nós acreditamos que estará pacificado e todos tranquilos quanto à possibilidade de vir ao Brasil sem correr nenhum risco. E o governo estuda medidas para aperfeiçoar os programas sociais. Uma das ideias é ajudar as pessoas de baixa renda a reformar a casa. É o que explica o ministro das Cidades, Bruno Araújo. É um programa que as pessoas e as famílias sejam ajudadas a fazer as reformas dos seus imóveis. Um programa que atende famílias de zero a três salários mínimos, famílias de baixa renda, que possam utilizar essa ajuda do governo federal para o reboco, para a pintura, para projetos elétricos, hidráulicos, para a reforma do telhado para a fossa sanitária, para a construção e melhoria de qualidades sanitárias do seu banheiro. Enfim, melhorias habitacionais em que o governo federal passe a olhar com outra atenção os milhões de brasileiros que vivem em algo que entra na estatística como residência, tem a importância como residência para o brasileiro, mas está em condições muito aquém do que permite o mínimo de qualidade de vida e conforto àquela família. Os estoques de sangue para doação estão quase acabando em muitas cidades brasileiras. Para despertar a atenção das pessoas, durante todo o mês, está sendo realizada a campanha Junho Vermelho. Compareça a Fundação ProSangue e faça a doação de sangue. O apelo do doutor Jorge tem motivo. O estoque na Fundação ProSangue do tipo O positivo, por exemplo, que é o mais requisitado, está quase quatro vezes menor que o ideal. A Alessandra encarou o desafio. Já tinha doado plaquetas, mas sangue mesmo foi a primeira vez. Eu fiquei um pouco insegura, achei que poderia dar, às vezes, uma caída de pressão, ou alguma coisa assim, mas foi super tranquilo. É só uma picadinha da agulha mesmo inicial. O tema da campanha Junho Vermelho deste ano é O Sangue Nos Une, Compartilhe Vida, Dois Sangue. Na capital paulista, vários monumentos estão com iluminação especial. Tem gente que aproveita a campanha para doar sangue pela primeira vez, mas também tem aqueles que já são veteranos nessa história. É o caso aqui do Roberto e da Anacélia, que há mais de 15 anos dedicam um tempinho para ficar aqui sentadinho e doar sangue para pessoas que eles nem conhecem. Tem que pensar já no próximo, né? Senão, só pensar na gente não dá não, cara. Tem a sensação do bem-estar, né? Que você está ajudando alguém, né? Os doadores ainda recebem lanche logo depois da coleta. E quem passou na Fundação Pro Sangue nesta terça-feira pôde levar para casa uma lembrança do gesto. Além do curativo, com a palavra DOE, esta máquina também imprimiu foto na hora. A Mariana, que estreou no papel de doadora, ficou bem feliz com a recordação. Pretendo voltar mais vezes, mas quero levar esse potinho como lembrança da minha primeira vez aqui. A Organização Mundial da Saúde recomenda que ao menos 1% da população seja doadora. No Brasil, quase 2% dos habitantes costumam doar. Em 2014, foram coletadas mais de 3 milhões e 500 mil bolsas de sangue nos hemocentros do país. É quase 4% do que foi coletado em todo o mundo. 93% das coletas são feitas por meio do Sistema Único de Saúde. Durante os 365 dias do ano, o Ministério trabalha junto à Emo Rede Brasileira no sentido de desenvolver oficinas de qualificação de pessoas para trabalhar a captação do sangue, de sensibilizar as pessoas, trabalhar junto às escolas, junto às empresas, no sentido de motivar as pessoas não só a doar, mas a manter fidelizada nesse gesto. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas no dia anterior, não estar em jejum, mas também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e apresentar documento original com foto recente. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.